Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Network dentro do YouTube é a coisa certa pra você? Ó, eu vou falar gritando com você. Talvez você ache até que eu seja uma pessoa esganiçada, mas acontece que a câmera tá muito longe e eu não quis usar microfone de lapela. Então o microfone tá lá na câmera e vai ficar desse jeito mesmo e tá bom, tá bom? Então tá. Então olha só, a minha pergunta é sobre network. Você acha que network é uma coisa que você realmente precisa? Bom gente, eu vou falar então sobre um problema que eu tive recentemente. Eu faço parte de uma network há mais ou menos um ano. E pra falar a verdade, eu nunca tinha tido nenhum tipo de problema. Quer dizer, às vezes acontecia de ter alguma coisinha ou outra e eu sempre tinha uma dúvida e eu sempre perguntava alguma coisa pra minha network. Porque não demorava muito e eles sempre me respondiam, mas era sempre uma coisa simplesinha, não eram coisas assim cabeludas, sabe? Pois bem, recentemente eu tive um problema muito sério com um dos meus vídeos. Aliás, um vídeo que eu tenho bastante acesso. Então é um vídeo que é bastante monetizado. Simplesmente uma produtora um dia mandou um comunicado para o YouTube dizendo que eu estava usando as músicas dela, que era de um artista e ela era a dona dos direitos dessa música. Eu tinha certeza absoluta que eu podia usar aquelas músicas. Então eu mandei um comunicado pro YouTube reivindicando, dizendo que não, que eu tinha os direitos daquela música sim. Só que eu tinha feito um engano, eu tinha dito que eu tinha usado música do YouTube. Mas não era. Era uma música que eu tinha comprado de outro site que você compra e depois você pode usar músicas. Que, aliás, também é da network que eu participo. Olha só a coincidência. Reivindiquei e depois de algumas semanas a produtora me mandou uma resposta através do YouTube que ela não aceitava que aquela música era dela sim. Aí eu falei, bom, se já não está dando certo, vou entrar em contato com a minha network, afinal de contas é pra isso que eles existem, né? Aí eu mandei um recado, tudo bem educado, falo no povo, tive esse problema. Esse aqui que eu acabei de contar pra você. E eu preciso da ajuda de vocês, porque eu mandei pro YouTube e o YouTube não aceitou junto com a produtora. Então você pode, por favor, resolver esse problema? Dessa vez demorou a resposta. Depois de uma semana eu tive a resposta da network dizendo que eles só garantiam as músicas que faziam parte da biblioteca dela. Então, que nesse caso, eu teria que entrar em contato com a produtora. Eu fiquei putíssimo com essa resposta. Eu mandei um outro recado falando que não tinha ficado claro, que tinha ficado péssimo, onde já se viu. Se eu tenho uma network pra me ajudar, pra garantir que as coisas aconteçam de forma correta, até porque eu estou fazendo tudo certo no meu canal, por que ela não pode me ajudar? E pedir pra me desligar dessa network que eu não queria mais saber, que eu queria que fosse todo mundo pro inferno, aquela acusada toda. Foi super educado, não mandei ninguém pro inferno, mas fiquei com vontade. Ah, e mais, eu disse que ia fazer um vídeo metendo a boca, falando o nome e tudo mais. Mas aí hoje, pensando bem, eu acho que isso não vale a pena. Não vou falar mal da network, porque não vale a pena fazer divulgação pra eles, até porque eles não me divulgam em nada. Aliás, isso é uma coisa que você tem que ficar esperto. Olha eu aqui abrindo aí, sendo prolixo no meio do assunto. Se você entra numa network pensando que eles vão te ajudar, que eles vão divulgar o seu canal, ó, acorda pra vida Alice, saia do país das maravilhas, porque isso não vai acontecer. A não ser que você tenha um canal muito grande, um canal com uma visualização absurda, eles não vão te divulgar. Pelo menos comigo, nunca me divulgaram. Então tem toda aquela coisa lá de, pra mim é saiada, vamos divulgar o seu canal, vai aumentar views, e vai aumentar os ganhos, e vamos solucionar problemas, e não é nada disso. Na realidade, nada disso acontece. Mas é claro que eles também prometem, veladamente, mas não prometem, né? Porque se você entra num fórum de discussão, tá lá, canais que divulgamos, mas não divulgam o seu. Não adianta, só divulga gente grande mesmo. Enfim, nem vou falar mal deles, porque eu não tava esperando isso. Eu só tava esperando uma network pra me ajudar, caso eu precisasse. Aí voltando. Fiquei puxado, pedi pra me desligar da network, não consegui, claro. E aí você tem, dentro do YouTube, a possibilidade de se desligar da network. E foi o que eu fiz. Eu pedi pra desligar. Depois de dois dias, eu descobri que não foi aceito. Então, esse botão em nada é a mesma coisa do YouTube, porque depende da network. Se ela não quiser te desligar, ela não te desliga e tudo bem. E aí eu pedi pra cancelar de novo, e vai ficar nessa palhaçada. Vou pedir pra desligar, eles não vão aceitar. Vou pedir pra desligar, eles não vão aceitar. E vão ficar na palhaçada. Mas aí, quando eu fiquei muito puxado, eu disse que ia fazer um vídeo falando o nome dessa network, dizendo que eles não ajudam. Pra que ter suporte em português se nem ajudam? Se não se deram nenhum trabalho de resolver o meu problema. O que eu fiz? Pesquisei o nome da produtora, porque aparecia lá, e copiei exatamente o que aparecia no YouTube. E digitei no Google. E não é que apareceu o nome da produtora? E foi a coisa mais fácil do mundo. Só que tudo aconteceu em inglês. Então, se você não tem inglês, você vai ter um pouco de problema. E aí, pra que ter uma network brasileira que não te ajuda? Que você vai ter que usar o seu inglês? Hein? Mandei um recado pra essa produtora, abri um ticket, e lá eles prometem te responder em 8 horas de segunda a sexta, e de sábado e domingo, 48 horas. Eu mandei isso na sexta-feira à noite. Enfim, me responderam em 4 horas, dizendo que eles entendiam a minha reivindicação, e que tudo já estava resolvido. Simples assim. Eu não acreditei. Eu tentei reivindicar pelo YouTube, e não consegui. Tentei reivindicar pela minha network, mandaram eu resolver o problema sozinho. Aí, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de pesquisa, mandei o que eu estava passando em inglês, e tudo foi resolvido em 4 horas. E ainda me pedindo desculpa pelo que aconteceu. Fiquei contente, mandei um recado pra minha network, falando que, olha, eu já havia resolvido o problema, que eu não precisava mais deles, e que eu esperava a decência de me desligar. E aí, vou fazer outro adendo falando sobre essa network. Apesar de achar que ela hoje não serve pra nada pra mim, porque ela não me ajuda em absolutamente nada, eu tenho que falar que as pessoas que trabalham lá são pessoas extremamente educadas, pessoas extremamente cordiais. Porque sempre que eu fiz perguntas antes, as pessoas que me atenderam foram muito educadas e muito solícitas. Mas também estavam me respondendo perguntas bobas, coisa que não influenciava em nada. E ainda, mesmo assim, com essa última atendente pedindo pra que eu resolvesse o problema sozinho, eu tenho que admitir que ela foi extremamente educada, ela não foi uma educada muito, pelo contrário, ela só não me ajudou. Só isso. E aí, quando eu disse que eu não queria mais fazer parte, que eu tava de saco cheio, e talalá, que eu queria sair, ela assumiu a culpa, que, aliás, isso só tomou créditos da minha parte, porque uma pessoa que assume a culpa e fala, olha, eu errei, me desculpa, eu vou tentar te ajudar, então ela ganhou crédito comigo. Mas, apesar de ter ganho crédito comigo, o que fica aqui é, eu não preciso dessa network, essa network não me ajuda. Por mais que tenha havido uma falha, quando eu mais precisei, ela não me ajudou. E detalhe, eu sei que existem contratos diferentes, o meu contrato é 60-40, ou seja, o meu ganho do YouTube, 60%, fica pra mim, 40% administrado pela network, eu não sei quantos por cento desses 40, eles pagam pro Google, o AdSense e por aí vai. Mas, 40% do que eu ganho, sai da minha conta e vai pra eles. Então, pra que que eu tenho que pagar 40% pra uma network que não faz nada, que só me dá dor de cabeça, que me deixa passar nervoso, e que no final das contas, eu sei que eu só quero me livrar. Pra quê? Eu ouvi dizer que se você não assina com uma network, 30% fica pro Google, e 70% pra você. Então, pra que assinar com uma network, sendo que você vai perder mais dinheiro, e você não vai ter suporte? Pelo menos, eu não tive. O que eu posso dizer é que, pra mim, a experiência está sendo péssima, não podia ser coisa pior, seria muito melhor que eu estivesse com uma produtora gringa, se bem que essa network brasileira, ela é parte de uma network gringa, mas, eu quis fazer parte dessa brasileira, pra não ter nenhum tipo de problema, e quando a gente fala em português, tudo é resolvido de forma muito mais fácil, né? Mas não é bem assim, porque, infelizmente, entrou brasileiro no meio, pra cagar tudo. Foi essa a verdade. Então, pensa direito, se você realmente quer uma network, a coisa que eu mais quero hoje é, terminar o meu contrato, eu vou ser paciente sim, como eu disse a ela, eu infelizmente assinei um contrato de dois anos, então eu estou linkado com essa network, enquanto isso, eu não posso sair dela, enquanto isso, eles vão ganhar dinheiro às minhas custas, sem fazer nada por mim, sem me ajudar em absolutamente nada, dizendo que fazem um monte de coisa, e que inclusive te dão musiquinhas de graça. Ora, as musiquinhas de graça, a gente tem no YouTube, então, pra que eu vou usar a musiquinha da produtora? Ah, é diferente, todo mundo usa do YouTube? Usei a musiquinha da produtora, da network, e ó, me... Entendesse, né? Abafa. Então, pensa bem, se realmente vale a pena, o fato de você fazer parte de uma network, não vai te ajudar. Claro que tem exceções, mas se você é pequeno, pensa bem, pra que pagar por uma network, que não vai te ajudar? Eu tive essa péssima experiência, não me serve pra nada, e sim, quando acabar esse contrato, a coisa que eu mais quero é me livrar deles, e não ter, pelo menos, por enquanto, uma network. Se tiver que ter, vai ser outra, porque essa, eu já sei que pra mim, não serve. Me desculpa, não vou falar o nome dela, porque... ela não me divulga, então eu não vou divulgá-la. Se bem que seria muito bom divulgá-la, porque assim as pessoas saberiam que ela não faz o que ela promete. Pelo menos, não fez o que me prometeu. Abafa. O meu recado é, pensa muito bem, o fato de fazer parte de uma network não vai te dar status, não vai te resolver dor de cabeça, pelo menos é essa, tá? Só vai fazer você pagar um pouquinho mais pra eles, e na hora que você precisar, resolva por si só, e manda tudo em inglês, tá? Porque geralmente quem reclama são produtoras americanas, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, eu odiei tudo que eu passei, olha, borboleta de novo, eu odiei tudo que eu passei, mas eu acho importante você saber. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, Namaste Beach, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho